Ah, então bem gente, ontem eu comentei no Manhã Show que a Paola Oliveira estaria aí vivendo o fim do romance com o Diogo Nogueira, mas né, uma jornalista acabou perguntando pra assessoria dela se isso realmente procedia e a atriz negou que estaria né, seria largado do Diogo Nogueira. Tudo começou por causa de burburinho de próprios seguidores mesmo, um falou uma coisa, outro falou outra e gerou esse burburinho. Ah, não colocaram mais fotos juntos? Não, mas é que o Diogo, parece que ele excluiu um monte de foto, não foi? Ele ficou meio off parece, e isso daí deixou todo mundo desconfiado. E quem ficou off também das redes sociais não postando nada com o Diogo Nogueira foi também a própria Paola Oliveira. Aí, depois desses rumores, tudo mesmo negado, a Paola Oliveira resolveu ir no Instagram dela e postou três fotos juntas, junto. O carrossel que fala? O carrossel com o Diogo Nogueira, ela escreveu assim, gente, que pena que a felicidade de um relacionamento pra muita gente é baseada na quantidade de posts e na presença online. Que maravilha que pra gente não é, né? Que bom que pra ela não é e nem pra ele. O nosso relacionamento é real e nosso. Essas fotos aqui são porque eu já queria postar mesmo, mas pra quem precisa delas por qualquer outro motivo, estão aí. Good vibes. Good vibes. Ela escreveu no post. E aí teve vários comentários lá. Ela foi debochada, hein? Teve um comentário que eu gostei, o comentário mais curtido, o Mumuzinho, que você sabe que o Mumuzinho foi o Cupido, né? Ele falou assim, ele falou assim, vou lembrar o comentário aqui. Eu uni vocês pra nunca separar. É. Aí, esse post já teve mais de 13 mil comentários. Aí teve uma atriz que colocou assim, ó, então toma. Toma. Não, e o Diogo comentou também. É, ele colocou assim, ó, amor verdadeiro, real e nosso. Amo tu. Ai, muita gente comentou, o Mumuzinho aqui, ó, eu juntei pra não separar, isso mesmo. Resumindo, gente. A Claudia Raia, a Fernanda Gentil, todo mundo. É. Resumindo, ela teve que provar com três fotos que ela estaria, né, no relacionamento ainda com o Diogo. Você não é assim, né, Sassad? Fica postando, né? Eu até comentei, né, lá no Manhã Show ontem, que eu não posto foto com meu marido desde junho do aniversário dele. É, e até então foi nas suas férias que você colocou nos stories. É, e nos stories ele apareceu lá uma ou outra vez só e tá tudo bem. E ele não fica te cobrando também. Amor, tá tudo bem, né? Ó pra você, ó. E os seus fãs, não fica cobrando? Sassad Madeu? Não. Não vai postar foto, não sei o quê? Não, graças a Deus, é super tranquilo a galera que me segue lá, meus amigos, todo mundo respeitoso também, tanto homem quanto mulher, graças a Deus. Olha, gente, convido vocês a irem lá curtir essa foto aí no Instagram da Paula Oliveira, que assim, apesar do casal ser belíssimo, mas não dá pra reparar em outra coisa, a não ser as coxas dela, né? Vamos falar a verdade. E a barriga trincada? Ave Maria, eu malho pra isso, Brasil. Olha. Casalzão, hein, Marcos? O Marcos, ele é cheio dessa, né? Ele queria estar lá no lugar dele. Não, para que... Sem comentar. Se ela largar... Tamo junto na Band FM. Band FM. Viu, chama o Mumuzinho, que eu tô pisando num Diogo Nogueira também. Alô, Mumu!